Eu vou fazer verso por verso, demorou? Essa merda é real, mano, cê sabe Eu nem deveria falar isso, mas eu vou falar de novo Sim É o J.P.U.S.O.V.A.D.IA Gang, 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 gang O demônio do Xanax Tudo que eu queria era uma puta que eu amei E ela me deixou sozinho quando eu mais precisei E todos esses diamantes me fazem sentir um rei E eu ainda sofro muito porque fui eu que errei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma... Eu me sinto sozinho, então eu jogo o Lino Cop Eu sempre fui underground, mas meu lugar é no top Toda noite eu vejo junto, eu vivo no mundo dos mortos E quando eu te ver na rua eu vou te amassar no sol Se eu fosse você eu não tomava do meu suco Muita tinta na minha pele, eu vivo num mundo abstrato E quando acabar a ceda eu vou bolar no guardaná Meu mano, eu sou cobra criada e todos vocês são só rato Acende o raste, dá um trago e sobe um balão pros irmão E no meu copo rosa claro, chamo de manipulação E se o beat é do bagueiro eu sempre completo a missão E no meu pulso um relógio caro tipo do Faustão Então eu tô jogando Lino no meu suco de limão E todo dia eu tô de crocs e não sou o Baby Tron E eu não colo com a sua gang, eu prefiro a solidão E eu sou o melhor no que eu faço, não ligo pro opinião E ela me liga que cê tá no pau, sabe os moleque tá contando o placo Já te avisei que eu não sou normal, por noite eu tomo tipo quatro fracos Na série de estúdio fumo quatro maços, vinte dias de racha e pouco tabaco No bolso eu guardei todos meus patacos, você é bro que fuma pelo de saco Fudendo já pra te passar pela saca, cara de bolacha parece traquina Te mata esse pé depois fujo pra minas, o brilho das x são aguas alcalinas Só ando de uber só fodo latinas, tô senta no colo vadia latica Tá toda molhada parece piscina, calma calma ó é tipo assim ó Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma... Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Tudo que eu queria era uma puta que eu amei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.